Nova Radiola FM Black Song, potência e qualidade em um só lugar. Se liga galera, essa é a Nova FM Black Song. Se liga galera, essa é a Nova Radiola FM Black Song, potência e qualidade em um só lugar. Nova FM Black Song, a radiola que toca diferente, admirada pela concorrência e aprovada pela Barça Riveira. I wanna be that happy man, won't you tell me that nothing's going on, tell me the truth, I wanna be that happy man. Nova Radiola FM Black Song, potência e qualidade em um só lugar. Se liga galera, essa é a Nova FM Black Song, a praia. Darling you know, I'm always there, I wanna know if you still care, I've seen a little change in you, how times it makes me feel so blue. Você está totalmente ligado na sequência da radiola FM Black Song, a praia. Nova Radiola FM Black Song, potência e qualidade em um só lugar. Nova Radiola FM Black Song, a radiola que toca diferente, admirada pela concorrência e aprovada pela Barça Riveira. Nova Radiola FM Black Song, potência e qualidade em um só lugar.